Ele é um esportista nato, apaixonado pelo surf, mas também pratica escalada no gelo, ciclismo de montanha, snowboard, skate, hockey, entre outros. Altamente engajado em causas humanitárias e causas voltadas à preservação natural, este havaiano procura levar uma vida autossustentável, sempre focando em elementos e conceitos do budismo. No passado, sua carreira se iniciou nas passarelas, desfilando pelo Havaí, fazendo com que o mesmo se apaixonasse pela moda e, consequentemente, pela arte. Portanto, de quem se trata este ator americano de raízes fincadas em ilhas havaianas é o que veremos. Hoje apresentamos Jason Momoa, o ator e modelo que teve a carreira elevada como um meteoro ao interpretar o Aquaman para os cinemas. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Joseph Jason Namakeha Momoa É um ator, roteirista, diretor, produtor norte-americano e ex-modelo nascido em Nanakuli, Onolulu, lá no Havaí, no dia 1º de agosto de 1979. Sendo ele filho único de Joseph Momoa, um pintor havaiano e Kony Momoa, uma fotógrafa que descende de alemães, irlandeses e nativo norte-americanos, Jason foi viver com a mãe, ainda criança, em Norwalk, no estado de Iowa. Ao completar 18 anos, ele resolveu retornar para o Havaí, a princípio para resgatar e explorar suas raízes havaianas e depois para cursar uma faculdade. E foi justamente nessa época que Jason Momoa foi descoberto por um designer internacional que o lançou na carreira de modelo. Sendo assim, ele venceria o concurso de modelo do Havaí no ano de 1999, e com tanta visibilidade naquele ano, consequentemente ele fora convidado a juntar-se ao elenco da série de TV SOS Malibu, em 1999, participando de três episódios do seriado. Então, sua carreira na atuação começara por ali, mas o ator não deixou de desfilar, se apresentando nas passarelas por algum tempo. Como sua carreira de ator e modelo estiveram intrínsecas por algum tempo, o ator faturou muito dinheiro naquela época. Mas ele já atuou em outras profissões. Família, vocês sabiam que entre 2004 e 2006, Jason Momoa trabalhou como salva-vidas na costa do Golfo? Então, curiosamente, ainda na adolescência, o mesmo foram os salva-vidas mais jovem da história do local. O maluco é bravo! Enfim, voltando para sua carreira de ator, algum tempo depois de participar dos três episódios da série Baywatch, Jason Momoa foi convidado a compor o elenco do seriado de TV Stargate Atlantis, interpretando o personagem Honox Dex. Sendo assim, ele não parou mais de atuar, e os trabalhos para a TV foram aparecendo, juntamente com papéis no cinema. Então, lá em 2011, o ator foi escolhido para interpretar o papel de Conan, o Bárbaro. Uma imensa responsabilidade, visto que muitos fãs nunca esqueceram do astro Arnold Schwarzenegger no papel de Conan. Dito isto, naquele mesmo ano, ele atuaria também durante alguns episódios da primeira temporada de Game of Thrones da HBO, sob a pele do poderoso e rústico guerreiro, Khal Drogo, o primeiro marido de Daenerys Targaryen, vivida pela atriz Emilia Clarke. Bom, depois do sucesso em Game of Thrones, outros convites viriam, e no ano de 2016, o astro interpretaria o maior papel de sua vida, encarnando o Aquaman no longa Batman vs Superman, Dawn of Justice, e posteriormente no filme Liga da Justiça, e até o momento, dois longas solo do Aquaman. Se temos também, Justiça em Família, de 2021, Velozes e Furiosos 10, onde ele atua ao lado de Vin Diesel e companhia, enfim. Agora, uma curiosidade sobre o ator. Para viver seu papel no seriado Stargate Atlantis e no filme Conan o Bárbaro, Jason Momoa começou a praticar o Jiu-Jitsu brasileiro. Agora, dentre outras, a tatuagem mais importante que o ator tem é uma no antebraço esquerdo, que segundo ele, se trata de uma homenagem ao protetor de sua família paterna, ou seja, um tipo de espírito ancestral havaiano chamado Almacua. Família, para quem desconhece, Jason Momoa ganhou aquela cicatriz no rosto após levar uma copada na face depois de uma briga numa taberna chamada Bird's Café, localizada em Hollywood, lá na Califórnia. No dia desse B.O., o ator recebeu 140 pontos, tendo que fazer uma cirurgia reconstrutiva em seu rosto. Isso tá falando sério? Eu não aguento! Eu não aguento! Eu não aguento! O ator está solteiro, mas foi casado desde 2007 até o ano de 2022, com a também atriz Lisa Bonet, e juntos possuem dois filhos. E vocês, o que acham de Jason Momoa? Gostaram do ator no papel de Conan e do Aquaman? Me contem aí nos comentários! Bom, família, então é isso! Like no vídeo, se inscrevam no canal, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho